A CIDADE NO BRASIL Não importa o que eu mostre a você, mesmo quando vê, ainda assim não muda de ideia. Agora. Cuida da minha filha. Peguem eles. A CIDADE NO BRASIL Levem ela daqui. A CIDADE NO BRASIL Deixa ela! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.